Bom pessoal, aqui é Daniel falando, professor de vocês. Eu tentei organizar aqui da melhor maneira possível para a gente manter o mínimo de contato e vocês perderem menos conteúdo. Então, essa aqui é uma tentativa de a gente minimizar os impactos que essa pandemia está causando. Sobre a pandemia, eu acho que ela é muito pertinente do ponto de vista da geografia. A gente pode falar dela e vamos falar dela. Mas eu estou pensando em como fazer isso para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, esse conteúdo aqui é só para o segundo ano. Nada impede que outras turmas também vejam, mas é um conteúdo do segundo ano. E eu vou, aqui nesse primeiro vídeo, só vou fazer uma revisão. Vocês estão basicamente aí há 20 dias parados. Então, vou tentar retomar o assunto, ver o que ficou para trás com relação às matérias do segundo ano. A gente começa a falar de Guerra Fria, mas antes de chegar em Guerra Fria, a gente passou e falamos também de Primeira e Segunda Guerra um pouquinho antes de chegar na Guerra Fria. Então, a minha ideia aqui hoje é a gente recapitular isso tudo. O material até, inclusive, eu já disponibilizei para vocês. Vou disponibilizar de novo agora nessa nova plataforma. Mas vamos rever o que ficou para trás, para a gente não ficar muito enferrujado com relação a isso. E a gente retoma de onde a gente parou. Provavelmente no próximo vídeo. Vão ser vídeos curtos. Minha ideia não vai fazer um vídeo muito longo. Até porque aqui a gente não tem uma interação tão grande, né? A gente vai ficar só basicamente falando e você vai ficar basicamente ouvindo. Mas a ideia é a gente ser sucinto para que vocês também não fiquem também sendo bombardeados com o conteúdo o tempo todo. A minha ideia é fazer um resumo mais enxuto que eu vou conseguir. Vocês sabem que o professor fala para caramba, né? Então, eu vou tentar falar menos. Mas é uma tentativa, não é uma promessa. Então, eu trouxe aqui um slide sobre guerras mundiais. O meu objetivo hoje é falar da Primeira Guerra Mundial rapidamente. Falar da Segunda Guerra e como é que esse contexto vai implicar na Guerra Fria. Que é o conteúdo que a gente começou o ano falando dele. Tá? Então, esses são os meus objetivos aqui. Espero que a gente consiga. Tá? Então, vamos lá. A Primeira Guerra Mundial vai acontecer entre 1914 e 1918. Mas ela não acontece do nada. Existem alguns pressupostos que vão fazer com que ela venha a acontecer. Eu coloquei aqui na tela três tópicos. Óbvio que para uma guerra nessa proporção acontecer. São inúmeros fatores. E provavelmente a professora de História de vocês pode contextualizar isso historicamente com certeza muito melhor do que eu. Mas eu coloquei aqui os três pressupostos principais dentro da visão basicamente da geografia. Então, os países europeus estão saindo num momento onde estão se expandindo comercialmente. Alguns países conseguiram fazer isso de maneira muito proveitosa. Conseguiram colônias, novas colônias. Existem um neocolonialismo na África desde 1814, se não me engano. Talvez da Conferência de Berlim em 1884. Perdão. Conferência de Berlim em 1884. Salvo engano. Então, os países europeus estão repartindo países na África. Alguns foram bem sucedidos em colonizar outros territórios ao redor do mundo. Então, alguns países foram bem sucedidos nessa empreitada. Outros não foram bem sucedidos nessa empreitada. Então, existe aí uma questão com relação à busca por novos mercados consumidores, novas fontes de matéria-prima. Então, existe uma tensão. Existe um conflito de interesse entre as nações europeias, entre as potências europeias, nesse sentido. Essas nações estão fazendo uma corrida armamentista. Estão tentando se armar. Porque entendem que um conflito vai acontecer dentro em breve. Então, essas nações já vinham, sistematicamente, aumentando o seu investimento em armamento. Porque haviam tensões territoriais. A principal tensão territorial nesse contexto é a tensão entre a Alemanha e a França. Esses dois países vão protagonizar um conflito que vai ser importante para essa guerra começar. Que é a Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu antes. Só que nessa Guerra Franco-Prussiana, um território que até então era francês, ele ficou sendo de posse alemã. Que é o território de Alsácia e Lorena. A gente vai voltar nesses territórios daqui a pouco. Na imagem aí, eu tenho o Bismarck e o Napoleão. Não é aquele Napoleão, Napoleão III. O Bismarck vai ser importante para a unificação da Alemanha contra o país. Mas isso é um outro assunto. Só botei para ilustrar. Então, vamos falar da Guerra Franco-Prussiana um pouquinho. Para a gente conseguir chegar na Primeira Guerra em si. A Guerra Franco-Prussiana tem aqui um mapa. E se tudo der certo, vocês estão vendo o meu mouse. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu só vou saber disso no final da gravação. Mas se tudo der certo, vocês estão vendo o meu mouse. E esse território aqui é francês. E aqui tem a fronteira com a Alemanha. Em amarelo aqui, são os territórios que a Alemanha tomou durante a Guerra Franco-Prussiana. Então, esse território aqui que até então era francês. E essa parte aqui ficou sendo alemã ao final desse conflito. E a Alemanha impôs à França certas penalidades quando a guerra acabou. E aí eu coloquei ali. Pagamento de 500 milhões de francos aos prussianos. Cessão ao Império Alemão dos territórios de Alsácia e Lorena. Norte. Ocupação de tropas alemães em parte do território francês. Enquanto essa indenização por essa guerra não ter sido paga. E reconhecer o William I como o imperador. Aqui tem um mapa para você entender basicamente o que isso representa no contexto europeu. Então, aqui eu tenho o Reino da Prússia. A gente não tem a Alemanha de fato existindo aqui. A Alemanha está em formação. Então, eu tinha o Reino da Prússia. Eu tinha o da Baviera. E esse território aqui é o que vai ser anexado a esse território. Esse território aqui junto com parte do Império Austríaco é que vai dar origem ao país Alemanha. Mas até então a gente não tinha a Alemanha em cinco outros países. Esse mapa vai mudar bastante após o final da Primeira Guerra e vocês vão ver. Vou botar o mapa para vocês verem. Então, esse território aí que era francês vai entrar numa disputa. Ele vai ser perdido pelos francês na Guerra Franco-Prussiana. Franco de francês. Prussiana de Prússia. Então, o Reino da Prússia vai anexar esses territórios. E a França não vai ficar nada feliz com isso. Por que esses territórios são tão importantes? Porque eles são ricos em recursos. Sobretudo em ferro. Em minério de ferro. Que vai ser importante. Um importante recurso na época. Mas vamos retomar. Para a gente chegar, enfim, na Primeira Guerra. Por que ela aconteceu. Então, a Europa está nessa tensão. Nessa ebulição. A gente sabe que um conflito está para acontecer. Os países estão se armando. Há um sentimento de que a Alemanha tomou parte do território francês. Então, os franceses não estão nada felizes com isso. Está tendo um processo de unificação entre a Prússia para que eles se juntem enquanto país. E esse é o contexto geral. Esse moço que está aí, esse rapaz de bigode aí, é o Arqueduque Francisco Ferdinand. Tem até uma banda de rock que tem esse nome, né? Franz Ferdinand. O Arqueduque, ele era herdeiro do trono austríaco. A Áustria vai fazer parte dessa movimento de unificação. Uma parte da Áustria vai ser anexada ao Império Alemão. E ele visitou Sarajevo. Essa visita do Arqueduque Francisco Ferdinand a Sarajevo, ela é uma medida política. Os sérvios, eles não gostavam dos prussianos porque sofreram um processo imperialista muito forte. Então, essa viagem do Arqueduque, ela é também uma imposição política. E o Arqueduque, nessa viagem, ele vai resolver fazer um passeio público. Ele vai, junto com a sua esposa, ele vai passear pelas ruas de Sarajevo, um carro público, uma comitiva. Essa é uma das últimas fotos do Francisco Ferdinand em 1914. Porque quando ele faz esse passeio público, ele vai ser assassinado. E o assassinato dele vai dar origem a uma série de eventos que vai culminar no início da guerra. Então, este aqui, e de novo, se tudo der certo, vocês estão vendo o meu mouse. Este aqui é o Francisco Ferdinand. E ele vai fazer esse passeio público. Essa é uma das últimas fotos. Existem outras fotos. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar outras fotos. Essa é uma das últimas e que eu achei na melhor resolução possível. Quem matou o Francisco Ferdinand? Diferente de quem assassinou o Kennedy, a gente aqui tem um personagem muito específico que foi. É esse senhor que está aqui. E o que acontece? Foi um ativista radical serbo, que eu coloquei ali. E por esse motivo o Império Austrúngulo exigiu que a Sérvia tomasse providências. Quero que você entregue culpado para a gente. A Sérvia não entregou o culpado. Por quê? Para a Sérvia, esse cara é um herói. Porque ele, basicamente, acabou com um símbolo de opressão para os Sérvios. Então, a Sérvia não entregou o assassino do arquiduque Francisco Ferdinand. E aí, o que acontece? Vamos começar essa cadeia de eventos. O Império Austro-Húngaro, já que o Francisco Ferdinand ali era herdeiro do trono, vai declarar guerra à Sérvia, então. Então, é o primeiro passo. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Sérvia, ela tinha uma aliança com a Rússia. Ou seja, então, a Rússia vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. Ou seja, se o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia e a Sérvia está fechada com os russos, os russos vão declarar também guerra ao Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, por sua vez, também tinha o seu fechamento, que era a Alemanha. Então, a Alemanha vai declarar guerra à Rússia também. Então, já tenho aí duas conjecturas. Porém, a Rússia, ela também tem seus fechamentos. A França e a Inglaterra estavam fechados com a Rússia. Tinha uma aliança. E aí, elas vão declarar guerra à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro. Pronto, está formado aí dois lados que vão disputar esse primeiro conflito em escala macro no nosso planeta. De um lado, eu tenho a Tríplice Entente e do outro lado, eu tenho a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança são nomenclaturas que são da Primeira Guerra Mundial. Mas atenção, porque a Tríplice Aliança, na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um bloco de países chamado de Aliados. Cuidado para vocês não confundirem a Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial, com os Aliados, que são da Segunda Guerra Mundial. Até porque a Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial, ela vai disputar com a Tríplice Entente. E são países da Tríplice Entente que vão dar origem, basicamente, aos países aliados. Então, são coisas absolutamente diferentes. Então, a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança vai ser formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e, posteriormente, pela Itália. Já a Tríplice Entente, eu tenho aqui o Império Russo, a França e o Reino Unido. Então, esses três países, eles vão formar esses três lados da moeda. Ah, Daniel, onde está a Sérvia que você falou antes? A Sérvia está aqui, a Sérvia é aliada à Rússia. Está aqui em verde e claro. Tá bom? Mas esses três vão ser os grandes protagonistas do lado da Tríplice Entente. E as potências centrais, a Tríplice Aliança, vão ser os países que estão aqui em amarelo, mostarda, vamos dizer assim. A Primeira Guerra é uma guerra de trincheiras. É uma guerra lenta. É uma guerra onde as armas químicas vão ser usadas com bastante frequência. E depois desse conflito, elas vão ser até abolidas pelo impacto que elas vão causar. É uma guerra lenta de trincheiras, onde o grande avanço da época é o tanque. E eles é que vão romper essas trincheiras com facilidade. É a última guerra, basicamente, onde as cavalarias vão funcionar. A gente tem alguns filmes sobre isso, alguns livros sobre isso. Mas a gente tem pouco material em vídeo, em filme, sobre a Primeira Guerra. A gente tem muito mais conteúdo sobre a Segunda Guerra. Pera aí que deu problema aqui no meu vídeo. A gente tem muito mais conteúdo sobre a Segunda Guerra. Sobre a Primeira a gente tem pouco. Mas essa imagem é um resumo em imagem do que... Essa fotografia é um resumo interessante sobre como é que eram essas trincheiras. Saiu um filme recente. Um filme muito bom. Ganhou o Oscar de Melhor Direção. Não tinha como ser diferente. Pra quem gosta de filme, pra quem gosta de filme de guerra. O nome do filme é 1917. Eles se passam, obviamente, em 1917. 1917 também é uma data importante. Porque é a data da Revolução Russa. Mas esse filme não tem nada a ver com a Revolução Russa. É um filme que se passa no contexto de guerra. É um filme simples. Que são dois soldados que têm que levar uma informação até um outro batalhão. Porque esse outro batalhão vai sofrer uma emboscada. Então, é um filme simples. Mas que é filmado de uma maneira muito peculiar. E por isso que ele ganhou a melhor de montagem e de direção. Se não me engano, direção. Montagem, com certeza. É impressionante. O filme é impressionante. E ele se passa na Inglaterra, se não me engano. Perdão, são tropas inglesas. Tá? E ele é filmado em tempo real. Então, ele parece meio que um videogame. Sabe? É bastante... Às vezes você fica até se perguntando. Cara, como é que esse cara conseguiu colocar a câmera nesse lugar? E ele é filmado com cortes. Mas ele faz parecer que não tem cortes. Então, você tá acompanhando ali o tempo todo a missão desses dois soldados. Vale muito a pena ver. Quem puder veja. 1917 é um excelente filme pra você entender como era a Primeira Guerra. Qual é o contexto. Como é que essa guerra aconteceu. Você vai se sentir de fato. É o mais próximo possível que a gente tem. E se sentir de fato numa trincheira. Você tem a real percepção de como era uma trincheira. Existem outros filmes também. Mas, esse é bastante impactante. Conselho vocês a verem em 1917. Tem outras fotos. Os tanques. Vai ser a origem disso. A aviação vai ser utilizada. É a primeira vez que a aviação é utilizada pra conflitos nessa proporção. Existe até uma questão aí com relação a São Tudumão. Que ele teoricamente... Não sei se isso procede, tá? Mas que essa participação da aviação num conflito dessa magnitude vai fazer com que ele se sinta muito mal. Que a aviação dele tá sendo usada pra um fim que não foi o que ele concebeu. Aqui embaixo eu tenho o uso da metralhadora. Que é algo que também vai mudar. Vai revolucionar a guerra. E o uso de máscara. Essa máscara aqui é uma máscara contra uma questão das armas químicas. Vamos reparar que hoje a gente tá voltando a usar máscara, né? Mas pra uma outra situação. Mas aqui é... O gás mostarda. Que é bem diferente da mostarda que você usa na sua pizza. Que tá errado você usar. Que não se usa a mostarda na pizza, mas tudo bem. Cada um com o seu. É... O gás mostarda era extremamente letal. Então, o uso da máscara. Tem até fotos de cachorros. Os cachorros eram muito utilizados. Os cachorros com máscara. Na primeira guerra mundial. É... Tem um trechinho ali, ó. As guerras desenvolveram-se principalmente nas trincheiras. Ficavam muitas vezes centenas de dias em trincheirados. E lutando pela conquista de pequenos espaços, pequenos territórios. Tá? Muito pequenininhos mesmo. É um avanço lento das linhas. É... A trincheira é um lugar extremamente úmido. Um gás extremamente sujo. Então, imaginem como era ficar centenas de dias nesse espaço. Então, realmente é... É uma coisa que a gente hoje não consegue muito conceber, né? As doenças muito comuns eram doenças respiratórias. É... Hipotermia. As pontas dos dedos, dos pés e das mãos. Muito úmidas e muito frias. Muitas vezes geravam problemas também nesse sentido. Enfim. Era uma guerra que não só as mortes vinham a partir de um conflito armado. Mas também por causa de doenças. Muitas doenças. É... Matou aproximadamente 10 milhões de pessoas. Teve muitíssimos feridos. E, obviamente, impactos de ordem econômica assustadores. Né? Então... É uma guerra que vai causar aí reflexos no ambiente europeu após o seu término. Aqui tem um mapa do final desse período, tá? Então, um resumo de modificações do nosso mapa, do mapa global, que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial. A França, ela vai retomar os territórios que a Alemanha havia ganho na Guerra Franco-Prussiana. Porque a Tríplice Entente, ela ganhou esse conflito. Tá? Então, a Alemanha, ela vai, além de perder esses territórios, vai ter que pagar também certas punições. Né? Assim como ela havia cobrado da França, ela vai ser também arguida para fazer isso. A Alemanha vai se unificar, basicamente, enquanto país, vai ser um dos resultados. A Itália vai conseguir alguns territórios. Mas as principais mudanças são a formação de alguns países no lado da Rússia, né? Vale lembrar que a Rússia vai fazer a sua revolução. A sua revolução russa durante esse período. E aí alguns países vão surgir. Sobre a Revolução Russa, a gente precisa falar de uma outra, numa outra ocasião. Não dá pra ser agora. Tá? Mas vão surgir países como a Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslava, Polônia. É... Polônia que vai ser importante, inclusive, posteriormente para a Segunda Guerra Mundial. É... Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia. Enfim, alguns países vão surgir ao longo do território que antes estava classificado como Rússia. Então eu vou botar agora dois mapas aqui, um de cada lado, para vocês verem como é que era o mundo antes da Primeira Guerra Mundial. E como ficou o mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Então repare que o Império Russo era enorme. E aqui no outro mapa, você não tem o nome Império Russo. Você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a partir de 1917, a Primeira Guerra Mundial... Durante a Primeira Guerra Mundial, a Revolução vai acontecer. E aí não é mais Rússia. Não é mais Império Russo. É a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vários países aqui, como eu falei, Romênia, Bulgária, Hungria, Polônia, por aí vai. Temos modificações de territórios de países que já existiam. A Alemanha vai ganhar uma outra configuração territorial. A Itália vai ganhar uma partezinha também. A Áustria vai se separar da Hungria. Então você vai ter uma separação. A Sérvia vai conseguir a sua independência. Enfim, eu tenho uma série de modificações de território na configuração territorial da Europa. Ao final da Primeira Guerra Mundial. Como eu falei, nosso assunto é Guerra Fria. A gente está distante ainda. A gente está há 50 anos distante. Tá? Mas essa Primeira Guerra vai ser importante. Porque ela vai já promover modificações econômicas. Que vão impactar o globo inteiro de maneira muito rápida. Vão ter impacto no Brasil. Vão ter impacto nos Estados Unidos. Então quando a guerra acaba em 1918. A Europa está devastada. Politicamente, economicamente, culturalmente. Certas questões estão sendo levantadas. E esse território vai ser reconstruído à base de financiamento. Empréstimos. Sobretudo de empréstimos americanos. Os americanos vão ceder empréstimos em volumes muito grandes. Para que esses países consigam se reconstruir. Esses empréstimos vão gerar impactos na economia americana. Então você vai ter a queda da Bolsa de Valores lá em 1929, por exemplo. Você vai ter a Grande Depressão. Enfim, são impactos que vão ser gerados a partir de um evento que aconteceu em outro continente. Então já é um indício de como o mundo está globalizado. Como ele já estava globalizado naquele período. Hoje a gente tem a real percepção disso até por esse surto de coronavírus. A gente... Esse problema surge, né? Ele é identificado pela primeira vez em Wuhan, na China. E a gente está basicamente vivenciando esse problema aqui agora. Poucos meses depois. Então, é só um resultado desse processo de globalização. Para o Brasil, o que isso significou? Com a queda da Bolsa de 1929, a gente perde o nosso principal comprador de café. Que era o nosso principal produto de exportação. E o Brasil vai iniciar seu processo de industrialização. Então, essa primeira guerra vai sim gerar impactos para a gente. Então, a gente vai entrar num período após esse período de final de primeira guerra de mundo se reconstruindo. Porém, as tensões na Europa ainda se permanecem. Ainda continuam. Alguns autores, inclusive, eles trabalham essa primeira guerra e segunda como um período inteiro só de conflitos. Eles não separam em primeira e segunda guerra. É como se fosse um período de guerra com um armistice no meio. Onde houve uma certa paz no meio. Um momento de queda dos conflitos no meio para que eles depois voltassem a acontecer. Isso por quê? Porque os países envolvidos na primeira guerra são os países envolvidos na segunda também. Boa parte deles. Então, os mesmos personagens que vão estar na primeira guerra vão estar na segunda, de certa forma. Então, vamos chegar finalmente na segunda guerra mundial. O que acontece entre 1939 e 1945. Não dá para falar de segunda guerra mundial sem falar de personagens que vão ser muito marcantes nesse período. Marcantes nem sempre de uma maneira boa. Então, eu tenho na imagem aí o Hitler e o Mussolini. E a segunda guerra mundial vai ser muito marcada por um movimento fascista. A gente vai explicar basicamente o que é fascismo. Mas é importante vocês entenderem que, nesse primeiro momento, a diferença é só entre fascismo e nazismo. O nazismo é um tipo de fascismo que vai acontecer na Alemanha. Então, o Hitler, por exemplo, nessa fotografia, ele está usando a swastika, que é um símbolo que ele vai apropriar-se. E vai ser o símbolo do nazismo. O nazismo é um tipo de fascismo. Tá bom? Então, eu coloquei ali, o fascismo. Os fascistas acreditam que a democracia era um regime fraco e incapaz de resolver a crise econômica. O país precisava de um líder com autoridade suficiente para acabar com a bagunça baderna instalada, promovida por grevistas, criminosos e desocupados. Então, essas palavras fascismo, né, tem voltado muita tona, né, tem muitas pessoas falando, né, acusando outras de fascismo. Você precisa entender o que é fascismo primeiro, para que você possa ter um juízo de valor sequer, né. Então, o fascismo vai acreditar nesse modelo estrutural forte, onde uma pessoa só vai concentrar aí bastante poder. E ele vai ter certas características como uma militarização, enfim, coisas que a gente até, de certa forma, vê na atualidade, mas em diversos países. Mas a gente precisa classificar se isso é estudável, se isso de fato é um retorno do movimento fascista, não é. Vamos se ater ao conceito para saber se de fato isso procede ou não. Então, para você falar qualquer coisa, você precisa saber do conceito. Se você não sabe o conceito, é melhor você não falar nada e pesquisar sobre ele, né. Então, vamos lá. Motivações para a Segunda Guerra. E aí, agora eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, né, geografia. O Lebensraum é um conceito alemão, é um conceito de espaço vital. É um conceito feito por esse cara que está aí na imagem, o Friedrich Hatzel, que é um autor muito famoso na geografia, e ele vai trabalhar, entre outros conceitos, esse espaço vital. O que é o espaço vital para o Hatzel? O espaço vital para o Hatzel é um espaço onde todo país precisa desse espaço para que ele se desenvolva. Então, se um país está crescendo, cada vez ele precisa de mais espaço vital. É basicamente a relação que ele tem com o corpo humano. O corpo não cresce, não desenvolve-se. Você não começa uma criança, seu corpo cresce até você atingir a idade adulta. Então, o Hatzel comparava os estados a organismos vivos. Então, ele vai falar que todo estado precisa crescer, e para crescer ele precisa de espaço. Então, ele vai chamar esse espaço necessário para o estado se desenvolver de espaço vital. Aliado a isso, essa ideia, o Hatzel é um autor alemão. Ele vai associar essa ideia. A Alemanha, ela quer pegar de volta aqueles territórios que ela perdeu para a França na Primeira Guerra Mundial. E existe aí um outro contexto, que é os outros países, perdão, passei. Os outros países na Europa, com exceção da Alemanha, eles conseguiram muitos territórios, muitas colônias. Então, eles têm onde desenvolver-se. Esse espaço vital, ele não foi anexado diretamente no território desses países, mas eles estão usando territórios de outros países. No caso de Portugal, não nesse período, mas seria basicamente a relação entre metrópole e colônia. A metrópole, ela não cresceu fisicamente, mas ela está usando o recurso de outro país. É como se ela também fosse dona daquele outro território. Então, teoricamente, ela tem mais espaço vital. Alguns países não conseguiram esse processo. Alguns países não conseguiram outros territórios. Alguns países europeus. Então, para o Hatzel, era uma função, era uma ideia de vida ou morte. Ou esses países vão precisar conseguir outros territórios para se desenvolver, ou eles simplesmente não vão se desenvolver. Essa ideia é muito forte e ela vai fundamentar o processo expansionista de alguns países na Europa, sobretudo da Alemanha. A Alemanha vai iniciar-se um processo expansionista, vai querer crescer de tamanho, ganhar novos territórios, porque ela vai entender que isso é necessário. Se ela não fizer isso, ela não vai se desenvolver enquanto sociedade. Então, esse é um processo importante, porque existe um fundamento conceitual por trás de uma ação militar. Do lado, na Ásia, lá no extremo oriente, eu tenho o Japão que está passando pelo mesmíssimo problema. O Japão, o território, um arquipélago de ilhas que não tem recursos naturais. E para se desenvolver, ele precisa de recursos de outras áreas. Então, ele vai iniciar também um processo expansionista para conseguir novos territórios ao redor. Então, ele vai iniciar um processo de tomada de terras da China, da União Soviética. Ele vai entrar em conflito lá no extremo oriente para conseguir novos territórios também. Então, a causa dos dois é a mesma. Eles têm o mesmo fundamento. Eles precisam se expandir. Então, o movimento expansionista. E aí, em 1º de setembro de 1939, essa imagem aí é do jornal da época, o Hitler colocou seu plano em prática na Polônia. Lembra que eu falei dela? Então, Hitler vai chegar para a Polônia e falar, olha só, eu preciso do território, porque eu preciso, olha a história, eu preciso do território para me desenvolver, blá, 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 blá. Faz o seguinte, Polônia, me dá aí metade do teu território para a gente não entrar em conflito. Os países da Europa não estão vendo isso com bons olhos, de maneira nenhuma. E, em 1939, o Hitler já tinha pego parte do território da Polônia em 1938, mas não de maneira bélica. Em 1939, ele faz isso, ele vai tomar a Polônia. A partir do momento que o Hitler toma o território polonês, a Inglaterra e a França, que não estavam gostando nada desse movimento expansionista, vão declarar guerra à Alemanha. Então, a Inglaterra e a França são os aliados. Eles vão tentar barrar esse avanço territorial que a Alemanha está tentando tomar. Então, ele vai dar início ao conflito bélico, o maior conflito bélico que nós tivemos até o presente momento. E aí, nesse primeiro momento, eu tenho os aliados. E, do lado do eixo, eu tenho a Alemanha do Hitler, a Itália do Mussolini e o Japão, lá no extremo oriente. Aqui, do lado direito, eu tenho um mapa. Nesse mapa, eu vou passar esse mapa. Você vai ver a evolução da guerra a partir dos mapas. Então, em vermelho, eu tenho os aliados. Eu tenho aqui a França e eu tenho a Inglaterra aqui. A Grã-Bretanha. Perdão, não é a Grã-Bretanha. É a Grã-Bretanha, mas eu tenho aqui uma parte que é a Irlanda do Norte. Então, não é só a Grã-Bretanha. Sobre isso eu falo depois. Mas, entenda que isso aqui é o Reino Unido. E aqui eu tenho a França. A França e o Reino Unido são os aliados que vão tentar barrar o avanço do eixo. Que é formado aqui pela Alemanha. Aqui, no meio. E pela Itália. A Alemanha invadiu terras da Polônia. Olha aqui a Polônia, em azulzinha já. Então, parte do território polonês foi tomada. Em verde aqui eu tenho a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que não tem lado nesse momento. Ela só aqui se posicionou tomando outra parte da Polônia. Mas ela não está nem de um lado nem de outro. Ela está neutra. Neutra. Vamos falar do fascismo. Então, é um movimento que é anticomunista. Então, o que está acontecendo na União Soviética é o movimento comunista. Então, pura idealização, eles são um movimento contra esse comunismo. Então, o fascismo é uma ideia que vai contra o comunismo. Ele é um movimento que é totalitário. Ou seja, que o indivíduo deve obedecer o Estado. Então, o movimento fascista é um movimento de Estado muito forte. Assim como o comunismo, mas com princípios diferentes. Prega muito o militarismo e o culto da violência. A violência é estatizada, ela é legalizada. Então, a guerra, por exemplo. A guerra é considerada uma virtude das mais nobres. Então, o ato de guerrear é um ato nobre, é um ato necessário. E vai ser visto pela população como algo natural de ser feito. É um nacionalismo xenófobo. O que é esse nacionalismo xenófobo? O nacionalismo é um movimento onde ideários da nação são colocados em primazia. Então, é o culto à bandeira nacional, usar verde e amarelo. Esse tipo de atitude é uma atitude nacionalista. E até aí, não há uma problemática com relação a isso. Várias nações têm um nacionalismo muito forte. Estados Unidos, por exemplo, é muito comum as pessoas terem a bandeira dos Estados Unidos. Em filmes americanos, você vê a bandeira dos Estados Unidos. Isso não é problema nenhum. Quando ele é xenófobo, é que é você colocar a sua nação em absolutamente primazia em relação à do outro. Então, a do outro fica sendo pior. Ela não necessariamente é a pior, mas ela é vista como um concorrente, como um inimigo. Então, isso é um problema. Então, esse nacionalismo exacerbado é aquilo. Tudo que é em demasia, tudo que é em exagero, faz mal no nacionalismo também. E é um movimento extremamente racista. E a gente vai ver esse racismo na prática, quando ele for aplicado a judeus, ciganos e negros, principalmente na Alemanha. As duas imagens que tem aí, primeiro, de um lado, eu tenho o exército alemão, com o símbolo da swastika, né? Que eu falei pra vocês que o Hitler estava ostentando no braço. É um símbolo nazista. Ele é proibido de ser usado. Na Alemanha, o uso dele é da prisão. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você vê eventos onde ou a pessoa não sabe o que isso significa, ou ela sabe, e por isso ela tem que ser criminalizada. Porque o uso desse símbolo é crime. O Hitler vai se apropriar não só da swastika, mas aqui na imagem eu tenho um cetro com uma águia na ponta. Esse símbolo é um símbolo do Império Romano, por exemplo, que as tropas de César usavam. Então, Hitler vai se apropriar de certos símbolos com a ideia de criar a nação ariana. A nação que, por natureza, é superior a todas as outras. A imagem do lado é pra mostrar a vocês que esse movimento teve apoio popular. Ele não foi um movimento de militares. A população apoiou esse movimento. A população apoiou esse tipo de medida. Então, é uma marca, é uma cicatriz na história da Alemanha. E que hoje ela é muito lembrada pra que ela não seja esquecida. Então, isso é importante. Tem um filme sobre isso que eu não coloquei aqui. Um filme recente também que ocorreu com 1917, que é o Júlio Habits. Que é um filme de comédia, e aí talvez esse seja o grande mérito dele, né? Um filme de comédia sobre um assunto muito sério, que é o nazismo. Então, vale muito a pena ver a história de um menino alemão que ele tem um amigo imaginário. Eu nunca tive, não sei se vocês já tiveram amigo imaginário. Mas essas temáticas são comuns, né? As crianças com amigos imaginários. Só que o amigo imaginário dele é o Hitler. Ele imagina o Hitler como sendo a pessoa, um amigo dele. E é um filme de comédia, né? É um tema pesado, mas é um filme de comédia, é um drama com comédia. E é muito bom. É um excelente filme, tá? E mostra um pouco de como a sociedade, ela abraçava essa ideia do nazismo, tá? E aí eu tenho aqui algumas diferenças entre o nazismo e o fascismo, que são... Eu vou passar, porque a gente tá ficando um tempo muito longo, né? Eu vou passar, mas são diferenças pontuais, tá? E é importante falar do holocausto, né? A segunda guerra é um momento onde judeus, negros e ciganos e outras minorias vão ser suprimidas, principalmente os judeus, né? Aqui eu tenho a foto de um campo de concentração. Depois vocês deem uma pausa no vídeo e leiam esse conteúdo. Ou peguem... Eu vou colocar esse conteúdo pra vocês lá na sala de aula também. Então eu vou te dar o PDF, se você quiser fazer as anotações. Os campos de concentração vão funcionar ao longo da Alemanha. E vão ser, num primeiro momento, incentivados os povos judeus a irem pra campos de concentração como uma forma de protegê-los. Então você vai ter campos de concentração só de mulheres, campos de concentração só de homens, campos de concentração onde as famílias inteiras vão ser inseridas. E lá eles vão ser forçados a trabalhos, né? E basicamente você tem ali também a experimentação de certos procedimentos químicos e tecnológicos por parte do exército alemão. Enfim, é um cenário muito ruim. Alguns campos de concentração até hoje estão... Então, eu vou passar aqui pra... Alguns campos de concentração ainda hoje estão de pé pra visitação. Esse é Auschwitz, que você pode visitar hoje. Eu nunca fui a um campo de concentração. Acho que é uma experiência que pode ser muito enriquecedora. Pra gente ver o que o ser humano é capaz de fazer e o que a gente não deve fazer de novo. Esse tipo de situação. Então, você pode visitar Auschwitz hoje. Vocês já devem ter visto filmes sobre isso, né? Aqui tem um filme comum, que é o Menino de Pijama Listrado. O pijama, no caso, é o uniforme do campo de concentração. Era muito comum que pais dessem essas roupas devido ao frio, né? Para as crianças usarem. Então, na imagem, por exemplo, vocês têm roupas muito grandes, muito largas, né? Não existia essa preocupação. Eram vistos basicamente como... Não é uma comparação certa a se fazer, mas em certa medida com a escravidão, né? Então, eram vistos como objetos, tá? E até, inclusive, esses dormitórios, né? Lembram muito os navios negreiros, de certa forma. Então, assim... É um episódio para que a gente precisa falar, para que ele não aconteça novamente. Então, essas pessoas serem tratadas dessa forma, simplesmente pela orientação cultural pela qual a gente tem, é realmente um retrocesso. Um retrocesso que a gente já viveu e que a gente periga viver de novo. Então, é importante ficar a gente relembrando esse caso. Falei para vocês que a gente vai mostrar a evolução dessa guerra em mapas. E aqui eu tenho o mapa de 1940. A guerra vai de 1939 até 1945. Então, em 1940, esse território em azul é o território tomado pela... Eu ia fazer uma confusão. Pelo eixo, né? Pela Alemanha e Itália na Europa. Então, você tem que o território francês aqui, ó. Tá todo tomado, ó. O território francês, a França, que era um dos aliados, ela tá basicamente tomada, né? Então, os aliados estão perdendo esse confronto, né? A Inglaterra, ela tem uma certa defesa natural, porque ela tá separada do continente europeu, né? Tem um mar ali separando. Então, existe essa diferença. Mas, a território francês foi absolutamente todo tomado. Em 1941, porém, acontece algo que vai mudar isso tudo. Vai diferenciar isso tudo. Vai fazer com que a guerra, basicamente, mude de escala. Dois eventos vão acontecer em 1941. O primeiro deles, é o que tá sendo mostrado aqui na imagem, é o ataque a Pun Harbour. Tem também filme sobre isso, se você quiser ver. Tem dois. Tem o Tora, Tora, Tora e tem o Pun Harbour, né? Pun Harbour é um filme grande, mas é... Acho que é mais palatável, acho que ele é mais assistível pra vocês, do que o Tora, 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 que é um filme mais antigo, né? Enfim. O ataque a Pun Harbour é um ataque feito por tropas japonesas. Tropas americanas que estavam posicionadas no Havaí. E esse ataque vai motivar, entre outras questões, a entrada dos Estados Unidos na guerra do lado dos aliados. Então, essa é uma primeira questão. Eu vou ter um ataque feito por japoneses no Havaí, que vai propiciar, então, que os americanos entrem na guerra de forma incisiva do lado dos aliados. Então, os aliados vão ganhar um novo aliado, que é os Estados Unidos. Isso aí é uma imagem que eu coloco pra galera que acredita na Terra plana, né? Que hoje a gente precisa discutir, óbvio, que a Terra não é plana. Aqui eu tenho, nessa imagem grande, o percurso que os aviões kamikazes japoneses fizeram pra o ataque a Pun Harbour. Eles fizeram o ataque e voltaram, né? Se a Terra fosse plana, o que que os japoneses precisariam fazer? Eles precisariam sair daqui do Japão, ó, aqui embaixo, fazer todo esse percurso aqui, ó, pra chegar a Pun Harbour. E não há tanque de avião no mundo hoje que consiga fazer esse movimento em um único dia, ou mesmo em pequeno porte, que eram aviões de pequeno porte, né? Então, não tem gasolina em tanque de avião que possa fazer isso. Hoje, imagina naquela época, né? Então, pra quem acredita que a Terra é plana, tá aí uma forma de problematizar a questão, né? Fotografias, né, do ataque. Em 1941 também, eu não coloquei aqui, né? A Alemanha, ela abre uma outra frente de batalha com a União Soviética. Ela vai tentar tomar Moscou, tentar tomar a capital da União Soviética. Então, ela vai abrir uma outra fronte de confronto. Além de a fronte na França, ela vai tentar guerrear também na União Soviética. E aí, eu tenho a União Soviética também entrando do lado dos aliados, né? Então, os aliados vão ganhar dois novos aliados em 1941. Os Estados Unidos e a União Soviética. E isso vai mudar completamente o rumo da guerra. Então, aqui eu tenho em 1941, né? A Alemanha invadindo terras, perdão, territórios da União Soviética pra tentar tomar Moscou. Então, eu tenho parte aqui desse território que era russo e tá sendo tomado de azul, né? A União Soviética ficou em vermelho porque agora ela é um dos aliados, né? Então, em 1941 e 1942, eu tenho o ápice do eixo, né? Do território que o eixo conquistou. Mas, esses dois novos países agora estão confrontando diretamente. Então, aí, ó. Tenho esses dois novos países, né? A União Soviética e os Estados Unidos vão se somar aos aliados. Qual é o resultado disso? Eles vão se organizar pra tentar uma retomada no território francês. Isso, os Estados Unidos com a França e com a Inglaterra. Do lado da União Soviética eu tenho outros confrontos acontecendo, mas esse que tá em tela pra vocês aí é o dia D. É o dia da invasão das tropas aliadas pra tentar retomar o território francês. Nas praias de Omaha e Utah, na França. Então, essa é uma fotografia. Também tem filme sobre isso. Mas, essas são fotografias. E esse é o filme sobre isso. Que é o Resgate Soldado Ryan. Que é um filme do de Oscar também, né? Com o Tom Hanks. Que, inclusive, foi um dos primeiros atores a estar com o coronavírus. Né? Que, teoricamente, já está curado. E ele é a voz do Woody, do Toy Story. Talvez vocês reconheçam mais por causa disso. Toy Story em inglês. O Tom Hanks, ele não é o Ryan. Mas o nome do filme é o Resgate Soldado Ryan. Eles vão resgatar o soldado Ryan que tá na França. Então, esse filme mostra esse desembarque de tropas de maneira muito visceral. Quem tem mais de 16 anos, eu aconselho ver. Procura aí no YouTube o Resgate Soldado Ryan. Invasão na praia. Vocês vão ter essas cenas aqui. A técnica, a estratégia era justamente essa. As praias estavam muito bem protegidas. Então, a ideia era invadir com o maior número de soldados possíveis. Pra que a terra, a praia fosse conquistada. Já se sabia que iriam haver muitas e muitas mortes. Mas, essa era a estratégia. Então, eu tenho cenas do filme aqui. Eu não vou passar, porque se não fica muito longo. Procura aí, aqui no arquivo de vocês. Se vocês clicarem, vocês vão direto pro filme. E aí, em 1943, 1945, eu tenho a retomada. Eu tenho as praias sendo retomadas novamente. Tá vendo aqui? Se meu mouse estiver aparecendo, vocês verão aqui. Eita. A movimentação, né? Do lado soviético, os soviéticos estão retomando o território também. E com isso, eu tenho a supressão aí das tropas alemães. Vale lembrar que a Itália, nesse momento, ela já saiu da guerra. Ela já debandou, né? E já saiu desse conflito. Então, eu tenho aí a retomada desses territórios. Esse é um outro filme, chamado A Queda. Que em português, tá escrito aqui, ó. As últimas horas de Hitler. E essa é a cena, uma cena famosa até. O pessoal usa ela pra meme. Que é a retomada. Retomada não, perdão. É a anunciação dos secretários de guerra do Hitler. Que a guerra foi perdida, teoricamente. Então, é uma cena famosa até aí dos memes da vida. Essa é a cena do filme original, que tá legendado em português. Depois vocês cliquem pra ver também. Tá? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial. O evento que vai colocar fim à Segunda Guerra Mundial. É o ataque das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Tá? Estados Unidos, pra acabar com o conflito. Não para acabar, né? Mas é o evento final que gera o fim do conflito, de fato. É o lançamento de duas armas nucleares. Até então nunca utilizadas. Nas duas cidades japonesas. De Hiroshima e de Nagasaki. Esse uso desse armamento, ele é mais do que um ato de guerra. Ele é um... Uma demonstração de poder. Uma demonstração geopolítica de poder. Né? Pra mostrar agora pros países, olha. Olha como é que eu tô. Olha o armamento que eu tenho acesso. Olha o que eu posso fazer. Os Estados Unidos tem uma vantagem, né? O território destruído, devastado pela guerra. É o território europeu. Então, todos os outros países envolvidos nesse conflito tiveram perdas territoriais, né? O território deles foi prejudicado. O Japão, que estava no Extremo Oriente, talvez seja um país que estivesse dentro desse contexto mais bem protegido. E, propriamente, os Estados Unidos, né? Que não houve confronto no território americano. E com o lançamento das bombas nucleares no Japão, eu tenho o território japonês também sendo, de certa forma, machucado, maculado, né? Então, ao fim desse conflito, dois países estão muito fortes. Mas, sobretudo, os Estados Unidos é um país que entrou no conflito, saiu vitorioso dele, receberá certos benefícios por causa disso. E não teve seu território ameaçado de maneira nenhuma. Então, as bombas foram jogadas em 6 de agosto e 9 de agosto, né? Com três dias de diferença. E aí eu tenho fotografias desses dois eventos. Consequências diretas. O Tribunal de Heuremberg vai funcionar, basicamente, para dizer o que vai acontecer com os países que perderam a guerra, né? E esse Tribunal de Heuremberg é importante, porque os nazistas vão ser criminalizados. Mas, sobretudo, ele vai ser importante, porque aqui vai ser formada a ONU. Então, a ONU vai ser formada logo após o final da Segunda Guerra. E a ONU é uma instituição que a gente tem até hoje. A ONU costuma cair bastante. A gente vai falar da ONU ainda. Então, a ONU é importante. E após o final desse período, eu tenho a Guerra Fria, que é o nosso conteúdo, de fato. É um conteúdo que vai abordar, sobretudo, que após esse período, dois países estão muito fortes. Os Estados Unidos, como eu já falei, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, acabou o conflito da Segunda Guerra. Tem uma Europa, de novo, devastada pela guerra. E eu tenho dois países, agora, muito fortes. Só que eles têm uma questão diferente. Cada um entende o modelo econômico como sendo essencial. Serem modelos diferentes. Então, esses países já foram aliados antes. Só que agora existe um problema. Eles são os dois países mais fortes do mundo, mas pensam a economia de maneira diferente. E aí eu vou entrar num período chamado Guerra Fria. Esse tópico, eu pretendo fazer um outro vídeo pra vocês. Acredito que esse tenha ficado enorme, mais do que eu deveria. Mas, separa ele aí, vem em duas partes, faz o que vocês puderem. Pra gente não perder matéria. Tá bom? Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula algumas perguntas. São dez perguntas sobre Guerra Fria. E um formulário pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Beleza? Gente, foi um teste. Desculpa aí o celular, né? Que tremeu toda hora. O som talvez não tenha ficado bom. Não sei se o mouse vai aparecer. Mas, foi uma tentativa. Tomara que vocês consigam visualizar e acompanhar. Tá bom? Um abraço. Saudações geográficas pra vocês. E fiquem em casa, pelo amor de Deus. Tá? Um abraço.